Volta amor Este é a saudade que eu sinto de você Aqui tudo está sem vida, meu viver é um tormento É cruel meu sofrimento, não consigo lhe esquecer Suas íntimas roupinhas aumentam meu desespero Elas são meu travesseiro colado em meu rosto assim Me deito sobre sua saia pra te sentir do meu lado Durmo sozinho abraçado com a sua calça jeans Sua jaqueta desbotada me serve de cobertor Mas me falta seu calor, minha dourada companheira Sua blusa é meu lençol, me aquecendo a paixão louca Porém falta-me sua boca pra beijar-me a noite inteira Meus braços estão vazios porque não tenho seu corpo Meio vivo, meio morto, me arrasto na solidão Grande amor da minha vida, me devolva a vida agora Sem vida estou vivendo minha alma porque chora Em suas mãos está a vida Do meu coração Sua jaqueta desbotada me serve de cobertor Mas me falta seu calor, minha dourada companheira Sua blusa é meu lençol, me aquecendo a paixão louca Porém falta-me sua boca pra beijar-me a noite inteira Meus braços estão vazios porque não tenho seu corpo Meio vivo, meio vivo, meio morto, me arrasto na solidão Grande amor da minha vida, me devolva a vida agora Sem vida estou vivendo minha alma porque chora Em suas mãos está a vida Do meu coração Amor da minha vida, me arrasto na solidão Amor da minha vida, me arrasto na solidão Amor da minha vida, me arrasto na solidão